O ator e empresário Igor Laje foi vítima de um assalto no Rio de Janeiro Igor contou nas redes sociais que o crime aconteceu no Engenho Novo quando ele chegava com a filha, a irmã e a sobrinha para visitar a mãe Dois criminosos armados abordaram o carro da família e anunciaram o roubo Fiquei na mira de uma arma alguns segundos, mas para a gente parece que são alguns minutos, uma eternidade A dupla fugiu com os celulares e o carro do ator Apesar do susto, nenhuma vítima ficou ferida A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você Baixe agora o aplicativo do SBT News Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia A informação em tempo real, na palma da sua mão O que é mais importante e receba notícias personalizadas O que é mais importante e receba notícias personalizadas